Apaziada, o pedido tá aqui, ó É bruta desgraça, ele é bruto, hein? Toco um desgraça de facão assim do lado, ó Tá ajeitado, miséria Ah, vem ignorar o papel Já já tem uma surpresinha pra tu, viu, bichão? Já já vou te deixar mais bravo que a pele Esse é o presente que eu vou dar pra Piri Livre Ele vai ficar feliz, vai não, senhor? Oh, demais, bicho Ué, doido, rapaz Um bicho esse aqui, ele vai ficar feliz, não vai? Com certeza, eu ficaria Recebendo o iPhone Ele não vai esperar que eu vou botar merda aqui dentro Eu quero ver se ele é bravo, verdade Rapaz, o cara aqui andou com ele Como é que ele anda pra todo lugar com aquele facão, rapaz? Boa pergunta, bicho Diz que não tem medo de polícia nem de nada não Eu quero ver se ele é bravo, ele tá tomando um banho aqui no piscinho Relaxando Eu vou ver se eu consigo colocar aqui Esse cara aqui é o pé da nossa, mano Rapaz, fica aqui fora, se elas correr Atrás de tu Me ajuda aí, me dá um pedaço de pau aí Francisco, procura Olha um aí do teu lado, Francisco Não precisa de muita demora não É, que a bicha fera Eu preciso de cuidado pra não sujar a caixa fora, Francisco Pra ele não ver Não fica a pinga da pera Não tá acostumado não, Francisco? Não acostumou ainda Que é o rabo arrumado Ai, eu tenho coragem de ficar mexendo nisso aí, Francisco Coragem eu tô... Francisco, mas nossa, ele pega isso aí e tá aqui em tu? Não, ele não consegue me alcançar não O bom é que ele é bravo, mas o... O outro lado é que é o seguinte Ele não corre não, bicho Tá de ser safado ele Francisco, não vai fechar a caixa se tu encher demais não, Francisco Já vai espalhando aí Ah, meu Deus Presente bom pra um amigo, dá pro outro Eu não conheço muito ele, né? Sabe que ele disse que é bravo e tudo mais, é o bichão Será que ele vai ficar feliz ou bravo? Eu não tô indo perto na hora pra não sobrar pra ele Não tá bom, tá bom demais Ele fechou direitinho? Iphone... Iphone 12 Pro merda 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 Então, bora lá, ele tá na piscina lá de boa, né? Passou o dia dormindo, o bicho toma uma pata ao ré do lado Ele só olha com aquilo ali Só olha com a festa Então, eu vou dar um presente aí Eu acho que ele vai me agradecer, né? Com certeza, Francisco Fica ligado aí, que eu vou chegar lá Vou dar para ele quando chegar lá pertinho, né? Beleza Só de boa na piscina ali Todo mundo lá na piscina de boa aí, Francisco Não, me dá aí, eu vou gravar Pera aí Oxê, meu Meu amigão Pileleu, rapaz E aí, meu amigo Como é que tá? Só de boa? E aí? Só de boa, rapaz? Só de boa Já, já eu vou entrar Porque eu não banhei hoje Aí eu... Não, não banhei hoje não, velho Tu tem que tomar banho para depois entrar para a piscina Que serviço é esse, rapaz? Nossa, rapaz Não precisa dessas coisas não E aí, como é que tá? Tá curtindo aqui na piscina? Tô, tô aqui só Descansou a tarde toda, hein? E aí? Tá só curtindo, né? Tô só curtindo Tá aí agora, tá com a cabeça fria e tudo mais? Tá, tudo certo, graças a Deus Tudo certo, graças a Deus, né? E aí? Rapaz, eu tenho uma coisa para tu, velho É, não Tenho Sério? Sério, rapaz Poxa, já começou a animar, hein? Pera aí É coisa boa Tem que sair da piscina É coisa boa Senta aqui, senta aqui Coisa boa mesmo que eu tenho para tu Eita Rapaz, ainda bem que essa parte aqui é rasinha para tu, hein, rapaz É o quê? Um presente É um presente para ele E aí? É mesmo? É um presente, senta aí, rapaz Só tem um, né, velho Oh, beleza Só tem um mesmo Só tem um? É, só um É, quer que a gente tá com inveja, hein? Deixa eu pegar um, é... Pra gente ir para mim E aí? E aí? Não precisa brigar, não Não precisa brigar, não Não precisa brigar, não É sacanagem É não, é que esses aqui é para ele, porque ele merece Ah, isso Isso aqui ele merece muito Sério? É assim, Pili, como eu sou muito teu amigão, tu divide comigo um presente Não, o presente é para eu Não, não, a gente... Ei, Pili, a gente... A gente é lá, né? Se meta não, fica nosso... Eu vou fazer assim, eu sei que sou parceiro, porra aí e tudo, ó Divido com ele, tá? É o maior presente que ele vai me dando Fica na tua aí e tal Vim com o seu camarão e tudo O senhor ganhou um presente que ele vai me dando Eu não te conheço muito, tá ligado? Mas eu já vi que tu é cara de bem e tudo mais Beleza E tu merece esse presente, rapaz Merece? Merece o coração, merece É não! Oxê, merece o coração Amorço logo, mano Amorço? Tá ansioso Mas tu vai dividir, nem pode ter... Não, não é o Diego vai dividir com ele Hã? É isso aí que tu tá de trás das costas? É, tá de trás das minhas costas aqui Pô, mostra Pera aí, pode mostrar? Pode Mas tem... Tem que... Não vai me dar nem um abraço, rapaz Poxa, você agora, mano Cadê o pessoal então? Cadê os dois? Vamos mostrar Olha só aqui, rapaz, ó Mentira, boy É, rapaz, mas não abre agora não Pera aí, pera aí, pera aí Vida aqui, vida aqui rapidão Com licença Tá feliz? Vai pegar sozinho, hein? Iphone, meu É um Iphone, você? Iphone É, U12 Pro Max Ei! Caralho, tu vai morar, boy Dá abração aqui, rapaz Eita, rapaz É isso, rapaz É sério, rapaz Iphone, velho Mas pera aí, pera agora não Tem que ser um momento especial Vem pra cá Fica mais... Vem pra cá 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 Eu sou praticamente irmão teu Tu dá um Iphone 12 Rapaz E aí, meu Não, mas, eu tenho certeza que tu não ia querer no fundo, no fundo, tu não ia querer não, rapaz. Eu? Por quê? Porque não ia não, rapaz. Porra, abre logo, filho, olha essa bagaça. Para que tu não saia mais porra d'água, doido. É, a porra, esse é a porra d'água. É, que gostei mesmo. Valeu, meu amigo. Gostei, é bom. Valeu, meu amigo. É, vai tirar foto de espelho, rapaz. Vou tirar foto de frente de espelho e mostrar para as negras. Eu vou abrir e quero ver que cor é. Que cor é? Eu não sei não, não olhei não, rapaz. Não está conseguindo abrir não? Ajuda aí, Lucio. Espera aí. Está colado. Ela está lacrada. Olha, ele colou. Abre para ali, filho, tá? Vem para cá, rapaz. Não, abre não. Vem para cá. Abre para cá. É, porque quer ficar aqui, rapaz, vai pegar mesmo lá do lado do sol. Vai, abre, abre. Parabéns, Pirulinho, antes de tu abrir. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Valeu, velho. Valeu, velho. Vocês vão chegar aqui para perto para ver? Não, rapaz. Força, rapaz. Tchananana. Espera aí. Tchananana. Tchananana. Margarine. Margarine. Caralho. Caralho. Ochei. Ochei. Não gostou. Ochei. Ochei, não gostou. Ochei, Pirulinho. Tu não gostou não, rapaz. Rapaz. Muito gostou. Muito gostou no celular. Fiquei contente, fiquei feliz. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Tu está desgaste. Vamos devagar, rapaz. Não vai ver. Ei, Pirulinho. Não é dinheiro, velho. Não é dinheiro, velho. Era bosta. É verdade. Não era não, rapaz. Era. Não é bosta não, rapaz. Era não. Era não. Calma, rapaz. Não. Olha, confere. Será que não está lá de baixo? Eu contentei deixando o cara no celular. Confere, rapaz. Se não está aí. Eu vou conferir o quê? Confere, rapaz. Vai que está debaixo da... Ou não era que era bosta, rapaz. É, rapaz. Esse vendedor está vendendo tudo. Meu celular. Cheio de bosta. Eu achei que foi bom que você não tinha que dividir. Rapaz. O bicho. Esse bicho. Esse bicho. Ah, rapaz. Não é que eu comprei com o fudino achando que era bosta, não. Foi mal. Pega minha mão, Pirulinho. Pega pra cá o cheiro é peito de mão, ok?